Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Deem também uma olhadinha na playlist desumidificadores e algum vídeo pode ser útil para vocês. Gente, quando limpar o filtro? Esse daqui é o Plus, é New Plus 150, tá? Quando limpar, deixa eu ver aqui, New Plus 150, quando limpar o filtro? Então, a cada duas semanas. Mas tem que ser duas semanas, não pode demorar mais, precisa ser duas semanas, senão ele começa a ficar ineficiente. Você fala, mas às vezes precisa de menos, até menos, mais rápido precisa, tá? Então, tem casos aí que toda semana tem que limpar. Você começa a perceber que começa a ficar muito sujo, tá? Às vezes é um ambiente aí que fica com muito pó, né? De repente estão construindo do lado e começa a entrar pó, casa, né? Então, tem várias situações aí que às vezes toda semana você tem que limpar. O fabricante indica a cada duas semanas, mas às vezes precisa toda semana mesmo, tá? Então, depende muito, né? E depende muito do uso, né? Às vezes você só liga à noite para dormir, né? Porque eu, por exemplo, eu deixo desligado durante o dia, porque eu prefiro deixar a janela aberta para ter uma troca de ar no ambiente. Então, eu ligo só à noite. Mas ainda assim, aí você vai falar, então pode ser a cada um mês? Não, ainda assim é legal a cada duas semanas como o fabricante indica, tá? Eu já vou mostrar como limpar, mas e o resto dele? O resto dele? O fabricante indica um pano seco, tá? Pano seco no resto dele. Se tiver sujo demais, demais, um pano levemente umedecido, mas evita passar aqui, ó. Aqui não passa não, tá? Aqui a parte eletrônica passa só um pano seco. Aqui também um paninho até pode ser levemente umedecido. Mas levemente, não é pingando água não. Então, levemente umedecido e isso, aí com ele desligado da tomada, tá? Aí com ele desligado da tomada. Você vai perguntar por que adaptador, é que eu estou testando ele. É que eu estou testando ele no... No... No vatímetro. Estou testando o consumo e tudo, tá? E o vatímetro precisa... O vatímetro é mais antigo, aí precisa de adaptador. Então, aí tá bem econômico sim. Antes que você pergunte, tá econômico sim, porque ele fica ligando e desligando. Quando ele chega na umidade selecionada, ele já vem de fábrica com 50%, se eu não me engano, mas você pode regular lá, né? Aí ele desliga. Depois de uns minutos ele liga isso, faz ele economizar, né? Ele gasta aí... É... Equivalente a um ventilador de 40 centímetros, tá? Ele tem potência de 176 watts, se eu não me engano. E gasta, gasta mesmo é 140 e alguma coisinha, pelos testes que eu estou fazendo aí, tá? Então, aí você limpa tudo aqui, né? Com um paninho seco. Se tiver um lugar assim, que às vezes não sai sujeira, você pode passar um paninho levemente umedecido. Reservatório, reservatório você puxa aqui, você pode abrir e tirar essa tampinha aqui, é só puxar. Se tiver alguma sujeira, alguma coisa, você pode passar um paninho bem úmido, que aqui não tem problema, aqui já fica sempre úmido, né? E... Ah, o filtro, agora o filtro. O filtro, ó, você puxa por aqui, tá? Puxa por aqui, ó. Fica mais fácil. Eu, pelo menos, puxo assim. Certo ou errado, não sei, mas eu puxo por aqui, ó. Tiro. Aí, essa partezinha aqui, ó, você puxa ela um pouquinho pra baixo, que tem uma travinha aqui, ó. Você puxa um pouquinho pra baixo, é só um pouquinho ela já sai, ó. Ó, tá vendo? Empurra aqui, ó. Só um pouquinho pra já sai, já sai, tá? Então, ó, aqui você pode lavar só com água mesmo, tá? Só com água. Dá uma lavadinha com água, que já é o suficiente pra sair a sujeira. Aqui, ó, vocês vejam que ele tem... Ele tem uma curvinha aqui, assim, né, ó. Então, essa curvinha, ó, você deixa pra cima e joga a água da torneira aqui, ó. Joga a água da torneira, vai saindo toda a sujeira, seca com um paninho. Um paninho só, não põe no sol, não, tá? Aqui, tem essa travinha aqui, ó, você coloca por dentro, né, ó. Coloca por dentro, aperta aqui de novo, dá uma baixadinha, aperta, tá? Ó, e faz um cliquezinho. E daí tem essas travinhas aqui que você encaixa aqui, tá? Você vai encaixar aqui, e vai... E aperta aqui em cima. Pronto, aperta, você vê que tá tudo bonitinho, encaixadinho, tá? É... A cada duas semanas, então, você faz essa limpeza do filtro, tá? Se precisar, a cada uma semana, tá? E é isso, gente, tá? Não deixa ele encostado na parede assim, não, tá? Eu tô deixando só pra gravar, mas ele precisa ficar uns 40, 50 centímetros. Eu não... faz tempo que eu não leio o manual, mas alguma coisa aqui, assim, 40, 50 centímetros, algo assim, tá? É... Que ele precisa... ele tem uma troca de ar aqui, ele puxa o ar, né? Então... e solta por aqui. Então, precisa ficar afastado da parede, tá? É isso aí, amigos. Eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica num sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil pra vocês. Deem uma olhadinha também na playlist Desumidificador e algum vídeo pode ser útil pra vocês. É isso aí, amigos, e até mais! Desumidificador e algum dia também pode ser útil pra vocês.